MÚSICA MÚSICA Meu povo, tá na hora de eu testar o chuveiro. Mó bichãozão, olha. Olha. Na câmera ele não parece ser tão grande não, gente. Mas pessoalmente o bicho é enorme. Vou tomar banho. Tô de parte de biquíni por baixo, ó. Tá vendo? Não vou ficar filmando eu tomando banho direto não, gente. Só entrar assim de baixo. Não vou, não vou lavar minha cabeça porque eu lavei minha cabeça agora de tarde. Ainda tá úmido, tá vendo? Porque eu lavei e prendi. Vamos lá. Vamos testar. Aí, gente. Vou deixar vocês assim que eu quero que vocês vejam a água caindo lá. Saindo lá do... Mas isso não vai segurar. Não vai... Peraí. Deixa eu tentar fazer outra coisa aqui pra gente, pra segurar o celular. Eu acho que agora fica. Vamos lá. Ó, tá saindo só daqui. Tá dando pra ver? Tá nada. Vocês não tão vendo. Vocês não tão vendo. Ah, meu Deus. Vocês não vão ver. Poxa. Peraí. Calma, gente. Que vai dar tudo certo. Calma que vai dar certo. Ó, tá saindo só daqui, desse quadradinho. Agora tá saindo do grandão. Aí é bom, hein? Ó, pega a água em mim toda. Aí o Raul disse pra ver o que que é isso aqui. Agora tá saindo do... Ah, quero dos dois. Quero água dos dois. Eu, hein? Deixa eu levantar um pouquinho vocês. Sim. Quero água dos dois. Ih! Olha aí. Aí. Cris e ase. Aí, ó. Ah, rapaz. Ó. Ó. E não tava muito quente não, hein, gente. Tando um pouquinho quente. Depois eu vou mostrar pra vocês o botão. Quem diria que eu ia filmar? Eu tomando banho. Aqui no YouTube. Meu Deus do céu. O que que não se faz pra mostrar um chuveiro? Ah! Eu vou mostrar pra vocês. Agora, aqui eu não descobri o que que é, não. Alguém sabe dizer, gente? Eu acho que é a intensidade da água. Esse botão aqui do lado, ó. Do lado de cá... Do lado de cá... É a temperatura. Mas do lado de cá eu não descobri o que que é. Tomei banho. Tomei banho. Muito gostoso, gente. Muito, muito, muito gostoso. De verdade. Vou botar esse desodorante rolo aqui. Muito gostoso. Eu sinto cosquinha, sabia? Passar bolinha no sovaco. Vamos lá. Gente, muito gostoso o chuveiro. Gostei bastante, hein? Gostei. Bom pra caramba. Oi, meu povo. Tamo no dia seguinte. Tô aqui com um ajudante, olha. O que que nós vamos fazer, ajudante? O que que nós vamos fazer? Desmontar a árvore de Natal. Vamos desmontar a árvore de Natal da Dinda. Caramba. Nós vamos desmontar. Meu lindo. Didinho vai pegar um saco que eu botava bolinha. Didinho vai te ensinar a desmontar a árvore de Natal. Didinho vai ensinar. É. É. Assim. Ó. Vem pra cá, que a Didinho vai ensinar. Aqui. Deixa a Didinho puxar aqui a cordinha do teu sandálio. Pra você não cair. Vamos lá. Pega a bolinha. E bota no saquinho. Pega outra bolinha ali. Pega outra. Isso. Bota aqui. Aqui. Isso. Vamos pegar as bolinhas tudo. Puxa, filho. Puxa. Ó, Antônio. Bota no saquinho. Não. É pra botar no saquinho. Não é pra tirar. Pra que que eu fui inventar isso, hein? Eu estou vendo que você não vai dar. Puxa a bolinha. Gente, o que que vai acontecer? Eu vou dar essa árvore de Natal. Ano que vem já não vai ser mais essa árvore de Natal grande. Aqui. Bota aqui. Bota aqui. Um saquinho. Deixa eu botar vocês de novo, tá? É porque o Gutenberg tá lá na minha mãe. O Gutenberg tá lá na minha mãe. E eu não quero ir lá. Ó. Eu vou dar essa árvore de Natal. Ó, rapaz. Não é pra tirar as bolinhas. É pra botar as bolinhas. Bota aqui a bolinha. Vamos guardar. Aí eu vou dar essa árvore de Natal, gente. E ano que vem. Eu vou comprar uma árvore de Natal menor. Bem menor. Tá? Amo o Natal. Minha casa nunca vai passar um Natal sem árvore de Natal. Sem um enfeite de Natal. Não vai. Pode acontecer o que for na minha vida. Mas a minha casa sempre vai ter uma árvore de Natal. Tá? Só que eu já não tô mais... É... Com paciência. É... É muito grande, gente. Eu não tenho nem, sabe? Aí eu vou doar. Essa árvore. Só os enfeites que não. Até as bolinhas vermelhas. É tudo da minha mãe. Bota lá no saquinho, Padinha. Bota. Dindinha vai tirar mais. Bota no saquinho e vem pegar mais bolinhas. Bota no saquinho essa. Bota lá. Bota essa bolinha no saquinho. Bota lá. Ó, outra também. Agora toma aqui. Pega essas aqui. Bota lá no saquinho, Padinha. Dindinha. Bota lá. Dindinha vai tirar mais bolinhas. Bota lá. Bota, rapaz. Assim, ó. Entendeu, gente? Vou comprar uma árvore bem menor pra mim. A minha mãe tá lá. Ai, Danda. Danda não. Ai, que sangra. Falei agora com a Verônica. Verônica, tem certeza? Eu tenho. Essa árvore que me deu foi a Verônica, gente. Então é bem provável que ela vá voltar pra Verônica. Aqui, mais uma bolinha. Ó, aqui, ó. Bota lá. É bem provável que essa árvore vá voltar pra Verônica. Entendeu? Porque aí ela monta. Dentro da casa dela, ela não pode montar. Porque ela tem uns gatinhos. E os gatinhos pula na árvore, arranca, desinfei tudo. Mas ela monta no terraço. No calézinho. Entendeu? Já até falei com ela. Ela vai querer. E vai ser isso, gente. Eu vou comprar uma menor pra mim. Não é pra espalhar as bolinhas. Pronto. Dizinha já tirou as bolinhas. Deixa eu tirar, senão ele vai espalhar tudo. Ih, até achou uma bolinha aqui, cara. Deixou uma bolinha. Olha, achou, Dinda. Uma bolotinha. E é isso, minha gente. Aqui, ó. Outra bolinha, ó. Perdida. Tira. Ó, mãe. Dá. Pra botar aqui no saquinho. E é isso, minha gente. Tô desmontando essa árvore de Natal. E ano que vem ela já não vai... Aliás, ano que vem não, né? Final deste ano. Ela já não vem mais pra cá. Tá? Ela já não vai vir mais ficar aqui. Em casa. Eu tô sentindo no meu coração, gente. Que eu preciso de uma árvore menor. Sabe? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por Natal. Que eu sempre quis uma árvore dessa. Mas, pra mim, não tá dando mais. Eu vou botar vocês no time lápis. Senão vai ficar um vídeo muito chato, né? Bora lá. Tá sendo muito engraçado. Eu tive que tirar do time lápis. Porque ele tem nervoso. Vem cá. Puxa aqui. Puxa. 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 Aqui, ó. Segura aqui. Ele tem nervoso de segurar. Vem cá. Puxa aqui. Segura aqui. Caléo. Caléo. Puxa pra... Me ajuda? Vem cá. Dá um pato pra adiante. Aqui. Segura aqui. Segura. Puxa pra lá. Leva pra lá. A cara dele, gente. De nojo. Pronto. Pode botar aí no chão. Meu Deus. Como é que vai ter nervosinho? Ai, meu Deus do céu. Esse menino é demais, gente. Eu tô muito divertido. Eu fiz com ele. Olha a paciência da pessoa pra tirar o pisca-pisca, gente. Olha a paciência da pessoa pra tirar os pisca. Tá vendo? Eu não tenho mais, gente. Sei lá. A paciência. Mas minha casa nunca vai ficar sem uma árvore de Natal. A não ser o dia que eu morra, né? Porque não vai ter queimante. É. A Vindinha tá guardando. Essa árvore de Natal ano que vem vai ser pra você, filho. É. Sua mãe vai montar pra você essa árvore. Grandonha. Você gostou? Gostou? Ai, espetei minha mão. Olha, vai cair, filho. Toma cuidado. Ó. Agora vamos guardar as coisas aqui. Isso, você tá... Vem com a garbolinha da Dinda. A Dindinha tá adorando isso. Pega a flor pra Dinda. A flor. Pega a flor. Gata, Dinda. Obrigado, meu amor. Vamos guardar as flores tudo. Vamos guardar as flores tudo. Pega mais flor. Ali, ó. Ponta as flores ali, ó. Lá, ó. Pega, flor. Você não tinha visto a florzinha não, filho? Pega, bonde. Pega um monte. Tem problema, não. Pega, dá pra Dinda. Ih, que lindo. Ajudando a Dindinha. A gente já vai guardar. No final do ano. Tá bom? É, rapaz. Compre o nome disso. Flor. Oh, meu Deus. Que coisa mais rica. É a coisa mais rica desse mundo, meu Deus do céu. Ali, ó. Vinguinho, ó. Sabe o que é isso? É luz. É luz. É luz. Você nem tá aparecendo na câmera, filho. Não. Ah, não. O pessoal não tá te vendo. Pessoal, ele olhou pra... Ele olhou pra porta. É o pé. Pé da árvore de Natal. Fala. É o pé, Dinda, da árvore de Natal. Vamos guardar os piscos. Aqui, ó. Esse é aqui. O Adel piscos. É, rapaz. Aqui. Obrigada. Pega mais. Tem problema, não. Depois, Dinda, vai. Me dá. Me dá? Me dá, rapaz. Pega mais. Obrigada. Não, não é pra arrancar. Pega mais. Pega mais. Pega mais. E quem quebrou foi você? Foi você que quebrou isso? Vai consertar a pagina? Ele é um menino muito bonitinho. Didinha vai... Didinha vai... O que que ele fez aqui, gente? Ah, tá. Vem cá, pode ir arrumar. Pronto, Dinda. Não vou arrumar pra você. Pronto, ó lá, ó. Ó. Viu? Didinha arrumou. Pega mais flor. Pra guardar. Ih, ele pegou. Dá, padrinho. Pronto. Pega lá. Pega lá pra botar aqui. Pode pegar sozinha. Não, isso é o brinquedo dos pintos. Não, filho. Esse é o brinquedinho dos pintos. Tá soviando. Aí assopra, vem. Pra soviar dos pintos. Dindinha vai... Depois vai te ensinar a soviar. Quando você tiver maior. A Dindinha aprendeu, já era velha, já. Pega a flor. Pega a flor pra guardar. Pega, filho. A flor, pega bolinhas. Obrigado. Muito obrigado, tá? Pela ajuda. Você tá ajudando muito aqui, Dinda. Tá tornando o desmonte mais divertido. Pega mais flor aí, com a Dinda. Pega mais. Dá, Padinda. Dá, Padinda. Obrigado, meu amor. Só que esse aqui é da vovó. Esse aqui não é da Dinda, não. Deixa eu separar já as coisas da minha mãe. Esse aqui é da minha mãe. Esse laçarote aqui é da minha mãe. Esse laçarote aqui é da minha mãe. Só. O resto é meu. O resto é meu. O que você tá fazendo aí, rapaz? Não, deixa aí dentro. Dindinha tá guardando. Dindinha não tá tirando. Hã? Quem é esse aqui? Quem é esse neném aqui? Aqui, ó. Quem é? Quem é esse neném? É você. É, ó. Você é pequenininho, filho. É você pequenininho. Viu? Como o neném era bonito. E é isso? Você caiu? Por que você caiu? Deixa eu ver. Machucou? Deixa eu ver. Deixa eu ver a mão. Deixa eu ver a mão. Machucou, filho? Por que você caiu, filho? Cuidado pra não cair de novo. Cuidado. Nossa. Essas flores vermelhas também não são vinhas, não. Ela é só da minha mãe. Mas eu vou guardar comigo. Eu vou guardar. Não, não é pra tirar as bolinhas, menino. Ah lá, pega ali a flor do chão, pode ir. Olha aí, ó. Quanta flor do chão, ó. Pega. Pega a outra também. Bota aqui. Vamos guardar, se for tudo. Bota. Aí. Aqui. Eu não posso guardar aqui porque ainda tem coisa no banheiro. Eu não posso guardar aqui porque ainda tem coisa no banheiro. Tem bolinha. Já vai pegar os brinquedinhos ali. Aqui, nós temos bolinha. A gente vai achando coisa pela casa toda. É o anjo. É o anjinho. Né, filho? Aí, esse ano, como eu não botei muita coisa, não tem muita coisa pra tirar. Entendeu? É a parte boa da situação. E aí, enfim. E aí, enfim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto